Olá, a sensação de comandar um navio pode ser vivenciada pelo visitante da nona edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É o que a repórter Patrícia Scarpin mostra pra gente. Os projetos da Marinha do Brasil também estão expostos aqui na nona edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E quem vai falar um pouco mais pra gente sobre esses trabalhos é o capitão de mar e guerra, Aldeci Simonassi. Comandante Simonassi, conta pra gente que projeto vocês trouxeram aqui pra essa Semana de Ciência e Tecnologia. Estamos apresentando a Amazônia Azul com todo o seu potencial, com tudo o que tem o mar brasileiro. Estamos apresentando o Programa Antártico Brasileiro, trazendo material utilizado e explicações sobre o continente antártico. E inúmeros outros trabalhos do Centro Tecnológico, do Centro de Análise de Sistemas Navais, Instituto Paulo Moreira, CECIRME, enfim. Estamos demonstrando todo o nosso trabalho, nossa ligação com ciência e tecnologia. Quem quiser aprender um pouco mais de ciência e tecnologia na prática, aqui também vai ter essa chance? Sim, vai ter aqui a oportunidade de utilizar o simulador do aviso de instrução e aprender o que é a prática da navegação, como os aspirantes da escola naval se preparam para conduzir, para comandar o navio. Vamos poder ver aqui um submarino, um corte do submarino nuclear, o modelo dele. E a comparação entre uma cápsula de 3 gramas de urânio, isso é um comparativo com petróleo, com carvão, com a lenha. Vamos poder utilizar, sentar, tirar fotos em motos que utilizamos na neve, junto a timão, com moldes de corpóreos de marinheiros. Conhecer aqui o simulador do globo terrestre e aprender ali sobre furacão, sobre correntes marinhas. Enfim, vamos poder ver aqui, sim, com prática, toda a ligação de ciência e tecnologia que a marinha tem. Obrigada pela entrevista. Patrícia Scarpin para a TV NBR. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília, até o próximo domingo, dia 21. E você também pode acompanhar a cobertura completa da semana pelas redes sociais. Acesse youtube.com.br, twitter.com.br, facebook.com.br, tvnbr. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.